E olha só, tem aquela programação toda especial, cultural aqui pra nossa região. É a nossa agenda do fim de semana. Acompanhe comigo. Hoje à noite em Olímpia tem mais uma vez a Parada de Natal. O espetáculo que também foi apresentado na semana passada tem como tema Era Uma Vez. Ele é realizado pela companhia Lex Dark Produções e traz mais de 100 personagens para um grande desfile encantado. É pleto de danças e acrobacias. A concentração é em frente ao Boulevard Shopping. Vai percorrer várias ruas espalhando a magia do Natal pela cidade. Todo mundo está convidado. Em Rio Preto, um coral formado por ex-moradores em situação de rua se apresenta no Rio Preto Shopping. Os integrantes fazem parte da Missão Vida, que trabalha na reinserção social destas pessoas. São 24 artistas acolhidos pelo projeto, que estão ou já passaram pelo programa de recuperação na instituição. E o Calçadão de Rio Preto também está em festa. Hoje à noite tem a apresentação do espetáculo Bonecos em Concert, da Companhia Cômica e Companhia Livre Produções, na Praça Rui Barbosa, de graça. Amanhã ainda na Praça Rui Barbosa, às 11 da manhã, tem o espetáculo Pequena Suíte, com Renato Gagliardi. Ao meio-dia, é a vez da apresentação Então é Natal, com o quarteto Borá, também na Praça Rui Barbosa. Para quem gosta de exposições, começou hoje em Rio Preto uma mostra inédita a céu aberto. Anjos pela Cidade. Apresenta 10 obras em tamanho humano, rodadas pelo artista plástico Fernando Fachini, em formato de anjo de fibra de vidro. Originalmente na cor cinza. Outros 10 artistas usaram seus estilos e técnicas para dar aos anjos uma nova perspectiva plástica. A exposição integra o projeto Arte pela Cidade, que tem a realização da CIRP, junto ao Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. A exposição segue na Praça Rui Barbosa até dezembro de 2024. Lindo, né? É aquela programação para toda a família. Anotou aí o evento que você quer curtir, que você quer participar? Anota aí, já marca e já participa. E já tem aquele final de semana super gostoso aí. E aí